Glória a Deus! Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Minha ovelha querida e você que está acompanhando ao vivo agora e que me acompanhar um pouquinho mais para frente na madrugada, antes de dormir, essa oração vai ser bênção para a sua vida. Essa oração vai ser muito, muito forte, pode ter certeza disso. Eu estava mais cedo lendo a Bíblia, já me preparando para a oração da meia-noite, gosto de me preparar muito antes e aí o Senhor falou algo no meu coração muito forte, me entregou uma palavra, me entregou um salmo e eu vou falar esse salmo para você aqui agora e vai te ajudar muito essa oração de hoje, tá? Eu quero que você, logo no começo, escreve aqui embaixo, escreve aqui embaixo, seu primeiro nome, seu primeiro nome e a palavra, a paz de Deus está sobre o meu coração. Pode escrever isso aí agora. Agora, rapidinho, a paz de Deus está sobre o meu coração. Escreve aí agora. E você que está aqui pela primeira vez, não é escrito, escrita, eu quero que você se inscreva agora também, tá? Não paga nada, é gratuito, mas para que você receba as próximas orações, você tem que se inscrever. Quando você se inscreve, a partir do momento que você se inscreve, sempre que eu entrar aqui as próximas vezes ao vivo, o YouTube vai te mandar uma mensagem, tá certo? Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, é só você clicar, aperte na palavra inscrever-se e você já vai estar escrito, escrita, amém? Escreve o que eu pedi aí e quem não for escrito, escrita, se inscreva. Olha o que diz aqui a Bíblia, no Salmo capítulo 4, no Salmo 4 e no versículo 8. Escute isso aqui, ovelha querida, olha o que diz aqui esse Salmo. Salmo 4, versículo 8, diz assim, ó. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meu Deus, é muito forte. Eu vou repetir para você, ovelha querida. Em paz me deito, em paz. Tem algo, tem algum dinheiro que compre a paz? A paz é a coisa mais cara que existe, porque dinheiro não compra. E o próprio Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz. E não dou como o mundo a dar, porque a paz do mundo, na verdade, é uma maquiagem. A paz do mundo é uma maquiagem. Existem pessoas que, para ter uma falsa paz, né, para ter uma falsa paz, faz tantas coisas, mas aquilo não vai trazer a paz verdadeira para dentro do coração dela. O Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz. E não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira. A paz do mundo é passageira. Quantas pessoas já me disseram que usavam drogas para ter paz naquele momento, para esquecer dos problemas. Só que esquece por um momento e depois o problema volta mais forte. É verdade ou não é? Tem pessoas que estão agora deitadas, né, podem deitar em uma cama caríssima, mas não consegue ter sono. Porque não tem paz. Porque não tem paz no coração. Paz, dinheiro nenhum compra. Paz é algo que só Deus pode dar. E não há nada mais precioso do que um coração ter paz. Pode ter certeza. Olha o que Davi disse, em paz me deito. E logo pego no sono. Sabe como é bom você deitar e você dormir? Você ter uma noite tranquila, uma madrugada tranquila. Você fechar os olhos e você ter um sono tranquilo. Um sono reparador. Que é aquele sono que quando você acorda, você não está cansado. Você deitou, fechou os olhos. A paz de Deus se fez presente. Você dorme. E quando você acorda, você acorda bem. Você acorda até mais alegre, animada. Porque você dormiu bem. Não é verdade? Então olha o que diz a Bíblia. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar tranquilo. E agora, uma coisa que me chama a atenção nesse Salmo. Nesse Salmo de Davi, o Salmo 4. Quando Davi escreveu o Salmo 4, foi um dos piores momentos da vida de Davi. Você sabia? E é por isso que ele escreve esse Salmo. O Salmo 4, ele escreve em um momento que ele está passando por uma perseguição. Nesse trecho da vida de Davi, estavam tentando matar ele. Como uma pessoa que está tendo a sua cabeça pedida, né? Estavam querendo matar Davi de qualquer jeito. Queriam a cabeça de Davi. E como uma pessoa diz, eu vou me deitar e vou repousar. Sabe por quê? Porque a confiança de Davi era muito grande. Davi, por mais que passasse luta, por mais que passasse guerra, por mais que estivesse passando o pior momento da vida dele, ele dizia, não. A minha guerra está por fora. Não vai entrar aqui. Minha guerra é por fora. Está no meu exterior. No meu interior. Eu não vou deixar a guerra entrar. Você é capaz de fazer isso? Eu quero que você faça isso. Deus quer que você faça isso. A sua guerra, a luta que você está enfrentando, não pode estar no seu interior. Tem que ser por fora. Dentro de você tem que ter a paz. Davi disse, eu vou me deitar. Em paz me deito. E logo pego no sono. Meu Deus, é muito forte. Porque Davi sabia que ele não podia contra os inimigos que estavam lutando contra ele. E ele confiava muito em Deus. Ele sabia que enquanto ele iria dormir, Deus iria aguardar. Porque Davi conhecia os segredos espirituais. Existe uma palavra que diz assim, que o Senhor abençoa os seus. Eu sou de Deus. Você é de Deus. O Senhor abençoa os seus até enquanto dormem. Davi sabia. Davi tinha uma rotina espiritual. Ele tinha vida com Deus. Então, depois de uma oração, ele deitava e dormia tranquilo. Ele não ficava, meu Deus, será que vão me matar? Será que vão me pegar? Será que eu vou ficar vivo? Ele não tinha isso na mente dele. Porque a confiança de Davi estava muito forte em Deus. O que eu quero que você faça? Eu quero que você, quando você deitar, você não permita, quando vem algum pensamento, a dívida, o problema, você vai dizer assim, para você mesmo, está cancelado esse pensamento. Eu cancelo esse pensamento. Esse pensamento está cancelado. O inimigo tentar soprar outro pensamento, você vai dizer, esse pensamento também está cancelado. Cancele. Cancele os pensamentos ruins. Você vai deitar, e você vai ter uma noite de paz. Mas o problema, amanhã, o amanhã pertence a Deus, ele vai ser resolvido. Enquanto eu estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando para entrar com providência e para fazer esse problema, que não é seu, cair por terra. Você entende, ovelha querida? No pior momento da vida de Davi, Davi, ele escreve, ele escreve o Salmo 4. Olha o Salmo 4, como ele escreveu esse Salmo 4. Olha o que Davi disse aqui. mais alegria me puseste no coração do que a alegria dos meus inimigos. É muito forte. Mesmo na luta, na batalha, Davi disse, o Senhor colocou alegria no meu coração. Ovelha querida, se alegre. Quem cuida de você não dorme. Aleluia. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou pegando aqui na minha perna aqui, eu estou todo arrepiado. Dá cabeça aos pés. Meu Deus. O Salmo 121 diz, aquele que te guarda não dorme nem dormita. Durma em paz. Durma em paz, ovelha querida. Porque enquanto você dorme, ele te guarda. Enquanto você dorme, ele te guarda. Enquanto você dorme, ele te protege. Enquanto você dorme, ele peleja as tuas guerras. Durma em paz. Eu vou orar com você hoje com muita fé e vou entregar essa luta, essa guerra, esse levante na mão do Todo-Poderoso. E você vai dormir em paz. E se o inimigo, ousado como ele é, tentar trazer algum pensamento ruim na tua mente, você vai dizer assim, está cancelado. Está cancelado. Cai por terra. Está cancelado pelo poder de Deus. Amém? Você crê, ovelha querida. Vou orar. Quem não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei. Lembrando a você, nós estamos na campanha de Daniel. Já começou a campanha de Daniel. Primeiro dia de campanha. Você sabia que na oração, no primeiro dia da campanha, quase um milhão de pessoas oraram conosco? Quase um milhão de pessoas oraram conosco. É muito forte, né? E hoje, hoje, cinco da manhã, vamos ter o segundo dia. Então, assim, tenta ouvir o mais cedo possível. Se puder, entra comigo às cinco da manhã. Está certo? Glória a Deus. Eu não sei se todas as pessoas conseguiram fazer já o propósito da oferta profética por si. Se você já conseguiu fazer por você, agora tu vai fazer. Pode ser aqui agora ou durante o dia pela sua família. Mas não mude isso. Primeiro é por você. Primeiro é por você. Depois é pela sua família. Por você. Você tem que ser separado. Por eles, pode ser juntos. Por exemplo, eu vou fazer a oferta por três pessoas da minha família. Você pode fazer a oferta juntas. Dar as três ofertas pelos três familiares e dizer, Senhor, essa oferta aqui é por tal pessoa, por tal pessoa e por tal pessoa. A Bíblia diz no livro de Jó, a Bíblia diz no livro de Jó e quando você pegar a sua Bíblia, quando você pegar a sua Bíblia, você pode olhar o livro de Jó capítulo 1, a Bíblia diz assim, que Jó, de tempo em tempo, ele ofertava a Deus, ele ofertava a Deus por cada um dos seus familiares para que Deus viesse guardar, para que Deus viesse abençoar, para que Deus viesse proteger. Então você, depois que você fizer por você, você pode fazer por ele. Senhor, eu estou ofertando aqui por tal pessoa da minha família, tal pessoa e tal pessoa. Você pode dar as ofertas juntas. Não tem problema. A sua que é separada. Primeiro é você. A sua oferta chama-se oferta profética. E aí você vai dizer para Deus, Senhor, lembra-te da minha oferta. A oferta da sua família, o nome é oferta da intercessão. Ok? Amém? E se prepare também, prepare a sua caderneta, o caderno ou a agenda da perseverança. Vai ser muito forte. Glória a Deus. E outra coisa, se você não me segue no Instagram, me siga. Instagram Bispo Bruno Leonardo. E olhe sempre meus stories, porque lá eu vou falar muito com vocês durante esses 21 dias. Dar direções, ensinar sobre jejum, que é uma arma muito poderosa que vai te ajudar. Eu vou te ensinar lá também. Tá certo? Tá bom? Vamos nos preparar para orar. A Bíblia diz, o Salmo 4 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É muito forte. Eu vou colocar aqui agora o fundo da oração e eu vou orar por você. Lembrando, essa semana agora eu já estou embarcando para São Paulo. Tá? Uma... Tem uma boa notícia para as ovelhas que moram em São Paulo. É... Devido, graças a Deus, as vacinas em São Paulo já estão bem adiantadas. Então, em São Paulo já está podendo ter a capacidade de 80% do tamanho do local. Então, o Bispo Cleber vai estar liberando mais 400 senhas nessa segunda-feira às 19h. Se você não conseguiu pegar a senha, corre. Vai nessa segunda-feira lá no Braz. 528 é o número da igreja lá. Vai pegar a sua senha. Tá? Vai logo. Vai logo. Tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento eu entro na Tua santa e na Tua poderosa presença, Senhor. Oro agora pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas, Pai. Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento que o Senhor venha tirar desse coração toda a angústia, a ansiedade, a tristeza, o desespero, tudo aquilo que rouba a paz, tudo aquilo que rouba o sono da Tua filha e do Teu filho, tudo aquilo, meu Deus, que traz a insônia que faz com que Tua filha não tenha uma noite, uma noite abençoada, uma noite de paz. Nesse momento, eu estendo a mão para Tua filha, para o Teu filho e eu declaro que caia por terra toda a preocupação, toda a preocupação, toda a ansiedade, a depressão, a angústia, o desespero, tudo aquilo que não é do Senhor. Nesse momento está cancelado. Pai, envia um anjo do Senhor para guardar, para velar o sono do Teu filho, o sono da Tua filha, porque a Tua palavra diz que o Senhor abençoa os seus até enquanto eles dormem. Então, Pai, que na madrugada, nesse sono dessa madrugada, Tua filha venha dormir e o Senhor venha aguardar, venha abençoar, venha proteger, venha livrar de todos os males, Pai. Que a bênção do Senhor esteja presente nesta vida. Pai, eu acredito, a Tua palavra diz que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando, meu Deus, o amanhecer chegar, quando o sol brilhar, Pai, tudo, tudo já foi resolvido pela provisão de Jeová Giré. Meu Deus, toca na Tua filha nesse momento, toca no Teu filho nesse momento, não deixe que nenhum problema exterior venha abalar o interior da Tua filha, venha abalar o interior do Teu filho. Dá, Senhor, domínio próprio, equilíbrio emocional, que nada abale o emocional da Tua filha, que nada abale o emocional do Teu filho. Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar, agir no emocional, porque o inimigo, ele trabalha muito nas emoções, nas emoções, mas que as emoções da Tua filha e do Teu filho venham a ser, meu Deus, trabalhado, abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante uma de Suas mãos e diga assim comigo, eu deitarei e logo pegarei no sono, porque o meu Deus me faz repousar, me faz dormir com segurança e debaixo da benção. Levante uma de Suas mãos para os céus, feche os Teus olhos, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, pegue o copo d'água, pegue o copo d'água agora que eu vou consagrar e vou pedir ao Senhor que abençoe, eu vou pedir ao Senhor que consagre esta água, pegue o copo d'água, glória a Deus, lembrando, acorda o mais cedo possível para ouvir a oração do dia, tá? Acorda o mais cedo possível, tá certo? Pai, consagre esta água Senhor, com Teu poder, com a Tua unção e Espírito, quando Tua filha Teu filho beber, Espírito Santo, que o Senhor possa estar nessa água para trazer o equilíbrio, a paz para esse coração, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, beba da Sua água agora, minha ovelha querida e amada, pedirei a Ti que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, e quem não me segue no Instagram, terminando aqui, vai no Instagram e me siga, tá certo? Tá bom? Ó, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jiret te abençoe, até às cinco da manhã, tchau minha ovelha querida, forte abraço.